Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico e hoje falaremos sobre telescópio sonho de consumo Então já deixa o gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações Bora lá! O telescópio de sonho pode variar de pessoa para pessoa Uma pessoa, um telescópio de sonho pode ser lá um telescópio de 40 metros Um telescópio de 10 metros O que é irreal, que não dá para comprar esse telescópio É num prazo pequeno até Demoraria 10 anos para construir Então não é muito real esse telescópio do sonho Mas é um telescópio do sonho, você não pode dizer que não é Mas o meu telescópio do sonho que está à venda, que você pode comprar É o PW-1000 PW-1000 é um telescópio da PlanWave De 1 metro Ele é um observatório, é um sistema de telescópio Não é só um telescópio, é um sistema de telescópio de 1 metro Olha, presta atenção Esse telescópio é incrível É incrível Ele é um Dow Krishna Corrected Dow Krishna CDK Com pros íntimos É um sistema fabuloso Fabuloso É abertura de 90.37 inches E de 1000 milímetros Distância focal 6 6 metros Ah não 6 mil 6 mil milímetros 6 mil milímetros Focal É razão focal F6 É um telescópio bom Muito bom na verdade Mas olha pessoal Olha a obstrução Ele tem 470 milímetros de telescópio obstruído Pelo primário Então o espelho dele é bem menor do que você pensa Então a obstrução central é muito grande 47% do primário Ele pesa 1179,34 quilogramas Ele é um monstro É um monstro E custa apenas 650 mil dólares 650 mil dólares É muito caro Mas é um sonho de consumo Que está à venda Que está à venda Não é igual um telescópio do ESO Que não está à venda Esse está à venda E qualquer um pode comprar E aqui a belezinha Da Plano Wave O sistema de telescópio aí Completo Muito robusto E você me pergunta É alto azimutal? Sim Mas é um alto azimutal Que custa 650 mil dólares É muito corrigido esse negócio E para o observatório Você ajusta em milhares E centenas de estrelas Que fica tudo bem Esse telescópio consegue acompanhar Com qualidade Fenomenal O software dele é fabuloso Esse telescópio é um verdadeiro sonho de consumo E é isso pessoal Esse vídeo foi rápido Só para mostrar o sonho de consumo Meu de um telescópio viável Para ser comprado aqui No Brasil Ou qualquer lugar A partir do mundo Porque eles enviam para todo mundo Então se você quer comprar Esse telescópio de 650 mil É só ligar lá para a Plano Wave E falar Quero comprar Vi o anúncio lá no mundo astronômico Estou brincando Mas é um telescópio fabuloso É muito bom esse telescópio É um verdadeiro sonho de consumo Valeu pessoal Vídeo bem rápido E aqui é o mundo astronômico Então já se inscreve no canal Clique no gostei E clique no sininho Para receber as notificações Bora lá